O que que vocês ligaram e por que que eu tô sempre pulando? É sério, não, o que que vocês fizeram? Eu não tô entendendo, eu não sei como impedir isso Eu não sei, eu não sei que Eu não sei o que que tá acontecendo Eu acho que eu pulo automaticamente, não importando de onde eu, de hoje Gostaram? Eu pulo automaticamente, não importando de onde eu esteja, eu acho Tem mais alguma coisa, alguma coisa sobre a aceleração do meu personagem que tá estranha pra caralho Nossa, que vitória bem ganhada, bem gostosa Nossa, esse jogo tá virando a minha namorada Nossa, eu tô fazendo amor com esses caminhões Tô numa alegria que contagia Ó, ó a alegria Que que é isso? Que da hora! Secreto, pau secreto Porra, aqui ó Não vou mais tentar não, vou ficar aqui ó Ó, tem até proteção aqui, meus guarda-costas estão no pique do balaco Zerei Zerei, rapaziada Tá ali já o gol Pera, que porra é essa? O que que é isso? Ah tá, entendi O jogo tenta te impedir de fazer essa técnica épica Mas ele esquece que eu sou o maior jogador de cluster truck de pelotas Às 13h33 da tarde Então não tem problema Esse é o meu lema! Não tem problema! A gente vai fazendo, vai seguindo o nosso esquema! Caralho, por que que vocês deixaram os caminhões troncudo? Pô, ó aqui, ó a facilidade Aqui ó De novo, tô no salão de festas da tia Guta Muito espaço Que legal! Toda festa de criança acaba com alguém se machucando Graças a Deus Essa era a maior diversão que tinha O cara vai na cama elástica, cai de boca no chão depois E a criançada adora Aqui ó Não, não acabou ainda Não acabou Acabou sim Acabou Nossa, acabou pra caralho Sou feliz Não sou feliz Agora Vai embora Ah, meu Deus Nossa, acabou Tá lá Gente, eu não consigo parar Esse é o... Beleza Só pra garantir que tá tudo bem Como eu tava dizendo Eu não consigo parar O cara... Eu passei todo aquele negócio de primeira Um monte de laser pulando no meio desse Como se não fosse nada Eu erro o caminhão e caio na outra fase Duas vezes O que vocês estão fazendo comigo, hein? Eu fui olhar e nem tinha nada acontecendo Vocês nem ligaram nenhum evento ainda O que que tá acontecendo, gente? Perdi os notes Entendi Eu tenho que passar antes dessa merda... Acabar o tempo Nossa, muito fácil Nossa, muito fácil Ah, o que que é isso? Vamos, vai pra próxima já Já me mostra o que que é a próxima Que eu te mostro... Que eu te mostro quem é o papai Aqui, ó Aqui, ó O que que é isso? Que... Tô me sentindo aqueles caras que vai na academia Só que não é pra levantar peso É pra fazer barulho pra caralho Uma vez eu fui na época muito distante, né? Porque vocês já devem ter... Seção Uns filha de uma puta... Não, mas não importa Não importa Nossa, não importa Porque eu jogo mal Uma vez eu fui na academia Lá em 2012, eu acho E... Eu tava de boa aça Correndo na esteira Eu olho pro lado Juro por Deus Tem um cara que tá gritando Tão alto Eu nunca mais vou esquecer Do rosto desse cara O cara tava levantando peso Mas parecia que o peso tava entrando no rabo dele O cara tava... Do fundo do peito assim, tá ligado? Como se a mãe dele tivesse dito Sem mais Tony Hawk Pro Skater 2 por hoje Vai estudar Ele tava gritando assim, ó Como se não tivesse amanhã, mano Tudo pra levantar um peso Tudo que eu queria dizer pra ele é Cara, levanta um mais leve Você tá doendo tanto assim? Tem a opção De também calar essa tua boca Seu filha da puta Aí eu cheguei, dei uma chave de braço nele Matei ele ali mesmo, tá ligado? E é isso aí Essa é a história de como eu fui preso Ah, essa daqui é fácil Olha, o cu piscante O cu lazy Olha lá Cu lazy Abre e fecha o cu lazy Acabou Mano, tamo na 4, 6 já Com 48 minutinhos Que bom esses momentos que a gente tem juntos aqui Não é mesmo Tipos de carinhação Fácil Extremamente fácil Não, agora já Hum O que vocês estão votando, hein? Ah Gravidade dupla Manda ver Não sei o que é isso Cara, eu tô sentindo que essa daqui é uma daquelas fases que é só ficar aqui, ó Ai Ai Por que que eu fulei É aqui, 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 ó Ó Não precisa nem ver, não precisa nem ver Negócio tá bravo, hein, tio Ah Nossa Sessão Arrombado Por que Nossa, eu sou um burro também Eu pensei Gravidade dupla Ah, vou conseguir pular mais alto Vai se fuder, burro pra caralho Tá tudo bem porque o cara com um pouquinho de foco, ele passa de qualquer cor Aí, ó Aí, ó Nossa, ia dar uma agonia EVR nisso daqui Tô voando em ultra velocidade Ia vomitar, no mínimo Mas é que é bom, né Vomito Ah, saí da fase Quem foi que inverteu meus controles Você não tem mãe Ie Ie Acabou Tá lá De controle invertido e tudo Foda-se vocês Reparem no foco do garoto Esse é o foco Ie Ie É o foco que vai levar na vitória Eu acho que é impossível eu ganhar com essa porra ativada Mas eu vou tentar Vou tentar até meu último suspiro Não Ah, sim Sim Ai, o cara é muito bom Não dá, né, mano Ó aqui, ó Aqui, ó Sem mão Sem mão Obviamente eu tava usando a minha mão no mouse Não sei porque eu falei sem mão Se eu tenho mão Que da hora Eu só quero chegar no final dessa fase sem ficar torrado Eu fiquei torrado Eu vou vir pra cá Eu vou pular pra cá Eu vou pular pra cá Ó, é como uma dança É um pa Caralho Como uma fênix eu voltei Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Claro Sempre, Manutes Muito obrigado Mas tu viu esse pulo épico que eu mandei, Manutes? Tipo, ignorando completamente os 50 bits Mas tu viu esse pulo foda? Tá Agora a fase tá de volta ao normal Com a física normal dela Isso já vai me fazer ganhar de primeira com toda certeza Ó Não falei? Consegui direto Aqui, ó Aí, ó Nossa É um con... Não! Não dá O cara é gamer demais O cara nasceu pra isso O cara nasceu com o cluster trunk enfiado no cozinho Nossa, eu tô sem poder até agora Vocês tem noção disso? Eu não liguei nenhuma habilidade Tem habilidade de duplo pulo Tem habilidade de segurar... De planar no ar Tem habilidade de grappling hook Eu acho, sei lá que porra que tem Tem de tudo que é coisa Eu tô aqui, ó Vanilão Morrendo pra carai Não! Não! Laser trucks não Ai não, vai ligar agora Ai não Ai meu Deus Nossa, deu só o tempinho Deu só o tempinho Deu só o... Meu Deus Que isso? Mano Ah, vocês deixaram a gravidade baixa Seus filha da puta Eu não tava chegando no lugar a tempo Ah E vocês são... Mas olha o que eu uso Olha o que eu faço Pego a gravidade baixa que vocês jogaram na minha cara Uso pra meu favor Fafar... De novo então Vamos de novo Usa a meu favor Tá lá Acabou É isso Tá, vamos lá Isso aqui pra mim não é nem desafio Isso aqui é uma diversão Já falei Caminhão É um passeio no parque Porra Olha lá Porra E que parque ainda por cima? Um parque divertidaço Cheio de alegria e diversão Porra Por que O caminhão explodiu Do nada Do nada Do nada Você tá jogando Paper Mario É então A vibe é um pouco parecida Principalmente quando eu sou achatado Vivo Uou Ai Caralho Eu usei uma super técnica Fiquei ultra rápido Daí me Fui esmigalhado pelo negócio Direto no cucuruto Tô puto Igual o Naruto Qual será que seria a voz de Deus, né gente? Se Deus fosse brasileiro Qual seria o sotaque de Deus? Isso é o que eles estudam no curso de filosofia Qual o sotaque de Deus? Ah não Nossa Vocês são um bando de arrombados Nossa Ainda ganhei Ainda ganhei pra cuspir na cara de vocês Cara Isso aqui com Exploding Trucks Tá impossível, tá? Vocês fizeram o diabo acontecer aqui no meu game Hã? Acabou Ganhei Acabou Ganhei 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 O Delta F4 Tomar no cu, mano